E aí, Dano Mora aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V E aí Franklin, olha a novinha passando, a novinha vai pegar um bronze na praia Olha o Franklin, já, já seguiu a novinha, já seguiu a novinha, vê só hein Bom, hoje estamos aí com mais um modzinho brasileiro aqui pro GTA V Olha a tia Zona, olha as novinhas aqui, olha essa novinha Ô, tá assustada? Tu é feio Franklin, assustou a novinha, a novinha tava de boa caminhando O Franklin, nossa senhora, dá um susto, o que que o rapaz fez no cabelo? O que que é isso aí do seu cabelo, jovem? O que que é isso? O que que você fez nesse cabelo, jovem? O que que é isso? Calma, calma, deixa eu chamar o Samu, o que que tu fez no teu cabelo? Ele quer brigar, nossa, o Franklin já deitou, já botou pra dormir Nossa, já deitou, peça um pastel no chão também, né? Olha lá, ó, botou pra dormir, mas o que que esse cara fez aqui no cabelo, gente? Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Esse cara pintou de branco? Mas tá errado, isso nem parece um cabelo? Que loucuragem, gente Descansa aí no sol, viu? Pode descansar, fica tranquilo, fica tranquilo Deixa eu dar uma olhada, ó a novinha ali, ó, já ficou apavorado, ó Franklin já chega aqui, ó, a novinha já se apavora Franklin é o tipo, nossa senhora, cara feio, né? Essa aqui curtiu, essa aqui é feiosa, essa aqui merece um tapa na cara Mentira, não faça isso, é errado Só botei pra descansar, botei pra descansar Ó o cara, essa mochila tem o que aí, cara? É muamba pra vender? Tá vendendo com a pirata, né? Tá vendendo pirataria aqui, né, ó? Tá vendendo pirataria na praia, ó, rapaz? Ele tá vendendo pirataria, ó as pranchas aí, cara Ó as pranchas, não derruba as pranchas, cara Olha só o que que é isso Mano, o que tá correndo, cara? Olha, tem tanta gente estranha nessa praia Primeira vez que eu passo observando aqui Mas esse povo, mas que tanto povo estranho Tipo, esse cara tá com a roupa, vai o que? Vai pescar baleia? Você vai aonde, cara? Pescar baleia com essa roupa? Tá tomando café aí? Só o cara tomando um café aí, né? Fazer o que? Mas quanta gente estranha nessa praia O cara tá atirando selfie, ó Deixa que eu tiro, cara Deixa que eu tiro a foto pra você aí, ó Daqui o celular que eu tiro Não, eu tiro aqui Eita trouxa Ó a polícia lá, gente Que polícia tá vindo aí? Ih, é com o Franklin? Ih, quero atirar no Franklin Eita, nós Corre em zigue-zague Correu em zigue-zague aqui, ó Faz aqui o zigue-zague aqui assim Que a polícia não tem pra pegar aqui Corre pra cá, corre pra lá Corre pra cá, corre pra lá Não tem pra polícia pegar aqui, não, ó Sim, vai no meio da população aqui, ó Isso, no meio da população aqui, ó Sai pra lá, sai pra lá, sua anta Sai pra lá Você também Nossa, a polícia deu um tiro nos populares Vixe Maria Corre no meio aqui, ó Corre no meio A polícia não vai atirar Eu passei por cima Um foi pro zoteado Correr no meio dos populares aqui Eu duvido que a polícia vai atirar Não, não Que o policial tá atirando os populares aqui Que que é isso? Os populares tudo correndo, ó Os populares tudo correndo Me perderam, me perderam, me perderam Ah, tão vindo por frente ali, ó Tão vindo ali Deixa eu ficar no meio da população Nunca vão poder me atirar no meio da população Atropelaram o cidadão de bem Nossa senhora Corre no meio da população Corre no meio da população, Franklin Nossa, mataram um popular Nossa senhora Vixe Maria Que que é isso? Que que é o povo tudo correndo A polícia fazendo um escarcel na praia, ó Todo mundo de boa Até o gordão tá correndo, ó Olha, ó No peço Aquele Wires and Bolt Aquele corredor lá, olha lá Nossa senhora Corre que é uma loucura, né Olha lá, ó Peço a esteira Esse guri corre Nossa senhora Bom, vamos logo pegar o mod Tá muito louco hoje aqui Bom Nossa senhora Olha a bala perdida É balachada É balachada Furou o pneu Vacilão do caramba Olha os caras Olha os bombadão, ó Olha os bombadão Olha os bombadão Mas é uns guri fortes, ó É uns moleque fortes, ó E levanta o peso E baixa o peso Olha só Que que é isso, hein Nossa senhora A gente já tinha a polícia Que eu tenho que fazer um negócio aqui agora Ah, a polícia fez todo mundo correr agora Beleza Bom O mod dessa vez É essa Chevrolet S10 Modelo, né Modelo ano 2015, né O ano e o modelo 2015 E tá animal Tá linda Tá maravilhosa Tá louca Tá bonita Tá chocrível Tá espetacular Tá muito bonita Vai Olha só Deixa eu só consertar ela Na verdade Vamos com o pneu furado Com o pneu ferrado Lá pra não ser discurso Assim mesmo Por quê? Porque lá, né Vamos deixar ela Pica das galáxias A caminete Já tá top Sim, já tá top Mas vamos lá Fazer uma tunagem nela Pra aí sim Poder deixar Essa caminete, né Pra aí sim Deixar ela Pica das galáxias Eu nem sei por que eu entrei aqui Eu tô tentando Não tem saída aqui Deu ruim Não tem saída Dá ré Mas olha o paredão Daqui a pouco eu vou levantar O paredão de som também Já mostro o interior pra vocês O interior dela Tá lindo Em geral O mod tá muito, muito, muito top Vamos dar um pau nessa caminete Depois vamos fazer uma fuga da polícia Vamos fazer também umas loucuragens com ela Depois vamos destruir ela Pra ver como que ela fica destruída Tem muita coisa pra fazer Mas a primeira coisa É personalizar Porque depois de personalizada Cês vão ver que o negócio Vai ficar absurdo Vai ficar muito lindo Vai ficar muito maravilhoso Até vou teleportar aqui Pra ser mais rápido Vamos fazer um player Um teleporte aqui Coisa rápida Sai pra lá Teleportei Eu até quero mudar minha skin Vai pra diferenciar Pra fazer coisa diferente hoje Vamos fazer o seguinte Vamos aqui Em o player Vamos aqui skin E vamos pegar a skin Desse cara aqui O que é esse cara aí Esse cara é o Justice Cloud Esse aqui Esse aqui é o Minis Claudio Minis Claudio Esse aí Esse aqui é o Jocelino Esse aí é o Jocelino É a cara do Jocelino Que é esse cara aqui Vamos pegar um cara arriado Tem que ser um cara bem Essa tiazinha aí Nossa senhora O que aconteceu com você Minha tiazinha Esse aqui Esse aqui é guarda Tem que pegar um cara Bem, bem arriado Tá ligado Tem que pegar um cara Um cara arriadão Assim pra nada da banda O policial Outros policial Esse cara é pra segurança Ó a menina Que que é isso Que que é isso Gente Olha a menina Olha a FBI Eita O que aconteceu com você Cidadão de bem Que 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 é isso Que que é isso Gente Esse aqui Eu gostei Esse aqui é bom Esse é bom Esse aqui Esse é bom Nessa senhora O cara tá com a roupa De gorila Que roupa é essa Vai de boa Vai O importante é o que importa E o que importa Ah bateu na minha S10 É uma anta Chutar Vou chutar sua família Pra cima hein Te liga O importante é o que importa E o importa É o importante O importante é o que importa A Los Santos Cruz Está fechada Mas fechada Por que Ah Tem aqui ó Calma aí Calma aí Esse negócio de skin aqui ó Ele vai bugar Porque eu não tô com o personagem Do jogo Por isso Quando eu mudei de skin Automaticamente eu mudei o personagem Na verdade Mudei o personagem O jogo não tá reconhecendo Que é um personagem Então eu tenho que colocar O Maicon aqui Vou pegar o Maicon Esse aqui é o Maicon ó Eita Maicon Maicon invisível Que isso Coluna do Maicon Chama Samu Chama Samu agora Que loucura Olha Que que é aí Olha Nossa senhora Que vixi maria é essa Nossa senhora Franklin Tu tá bem Tá inteiro Franklin tá inteiro Franklin tá bom Franklin tá bom Maicon tava com o problema Na coluna cervical ali Tava ruim Nossa tá ruim demais Pode abrir já Vou abrir Tá deixa eu dar uma banda galera Vou ter que dar uma volta Pra poder desbugar Teleporte Eu vou lá pra Pro aeroporto Aqui ó Teleporte aí pro aeroporto Agora eu volto pra lá Só pra poder desbugar Beleza Tinha bugado Na verdade eu nem vou naquela Eu vou nessa aqui ó Vamos nessa aqui mesmo Nessa aqui pode ser Player Teleporte Local marcado Errou Player teleport Local marcado Aê Aê pousou bem Cadê a Losson's Custom É aqui É aqui mesmo Opa Segura Aí agora sim Agora tudo vai fluir Vai Agora vai ficar tudo maravilhosamente bem Vamos entrar aqui na mecânica Do mini cloud Esse aqui é o Mecânica é o mini cloud Mini cloud aí ó O mecânico Vamos entrar na mecânica dele aí ó Vamos consertar Vamos colocar freio de corrida Colocar freio esportivo Melhoria na ECU Buzina não precisa Luzes Vou botar um xenon Botei um xenonzão Não vou botar neon Acho que não é necessário Cor clássico Branca Branca ou vermelha É a cor minha as predileta né Vamos lá Vamos botar vermelho Fazer essa ideia vermelha linda Cadê o vermelho? Tá por aqui ó Cadê o vermelho? Aqui Olha só esse vermelho vibrante Isso aqui dá até a vibração Ó Uou 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 É vermelho vibrante né Vermelho vibrante Ou vou botar outro vermelho Não esse vermelho aqui ó Vermelho lava Ou vermelho corrida Vermelho corrida Esse aqui ó Vermelho corrida É o vermelho que corre Esse aí meu amor Suspensão Já tá muito rebaixada Vamos rebaixar mais Vamos rebaixar mais Transmissão de corrida Turbo Instalado Rodas Roda eu não vou mexer Eu vou deixar essa roda aí mesmo Janelas Colocar um fumezinho ó Escurecer os vidros E escurecer também O farol E a traseira também Não Traseira não Beleza Ficou Top A caminhonete Hein Não Ficou linda Já deixa eu gostei no vídeo Porque ficou Sensacional Olha Olha esse 10 Modelo 2015 Que coisa Linda Não Olha só a cena Olha só Que coisa linda essa caminhonete Não Realmente Muito muito top Agora eu vou parar ali E vou abrir o paredão Hein Vou botar o paredão Pra gente escutar uma música No paredão Pra ser muito louco Olha a limusine aí ó Eita Vai bater Nossa Tá Tá Segura Vai lá Se você quiser ver o mod desse veículo Dá uma conferir aqui na descrição Esse é um veículo muito gigante Inclusive tá aqui na descrição Mais mods Para o GTA V Vai depois Tem uma playlist aqui na descrição Escrito Mais mods Para o GTA V Vai nessa playlist E confere Outros mods aqui pro jogo Tem mod engraçado Tem mod zoeira Tem mod bizarro Tem mod brasileiro Mod importado Com certeza Você vai achar um mod Que você vai curtir muito Você vai curtir essa playlist Ok Então entra na playlist Que você vai com certeza Rir com outros vídeos Vai achar alguns mods Muito bizarro Vai se surpreender Vai dar risada Vai curtir Ok Então depois você vai aqui na descrição Tem aí escrito Mais mods Para o GTA V Vai nessa playlist Que vale a pena Deixa eu abrir o paredão agora Na verdade eu podia ir pra praia Vamos pra praia Só que tem que mudar esse clima Aqui ó Clima Aqui ó Extra sunning Extra sol Sol Coisa linda Dia ensolarado Coisa bonita Vamos aqui ó Aqui na praia Vamos chegar aqui Eu vou meter o paredão de som Aqui ó Fazer as novinhas agitar né Vamos agitar as novinhas Vamos agitar as novinhas Cheguei Cheguei chegando aqui ó Já cheguei Não as novinhas não ficam aqui As novinhas ficam mais pra lá né Vamos pro lado de lá Vamos lá onde é que tá as novinhas Vamos meter o paredão de som Vamos tocar a festa O jogo deu uma travada E eu tive que pegar de novo a caminhete Então eu fui lá Peguei outra caminhete Só que dessa vez Peguei a S10 branca E já estou estacionando aqui na praia Dá licença Deixe-me estacionar aqui ó Quero estacionar no fluxo vai Estacionar no fluxo Erguei o paredão E Tacar a festa aqui Eu vou parar aqui na rua mesmo Pra polícia não incomodar ó Parar aqui na rua Vamos erguer Ih É bugado Ih É buguei É bugado Eu pensei que desse pra erguer o paredão Mas esse mod não foi programado Pra poder erguer o paredão Mesmo assim Dá pra tacar a festa? Dá pra tacar a festa Vamos abrir o capô Capô Abra o capô Ih Roubaram o motor Chama a polícia Olha o motor É também o bugado Deixa eu terminar de mostrar aqui A manete pra vocês Deixa eu mostrar aqui por dentro dela Como é que tá os detalhes Abra a porta aí Maicon Deixa eu pegar A Sniper aqui Vocês podem ver Tem a central multimídia ali A MyLink A central multimídia Da Chevrolet Câmbio automático Volante É um volante padrão Não é um volante da Chevrolet Isso aqui É um volante aleatório Digamos assim Um volante genérico Por dentro da caminhete Não tá tão bonita Quanto por fora Vocês podem ver que por fora Ela tá muito mais bem feita Tá muito mais bem detalhada Tá muito mais bonita Realmente Por fora Ela tá muito mais da hora É mesmo assim Vamos botar a música aqui na praia Vamos botar a música então Vai vai Deixa eu parar aqui Deixa eu estacionar um pouquinho mais pra trás aqui Vai lá então Vamos soltar o solo aqui Acho que tá bom de música né Não vai ninguém chamar atenção aqui Ninguém veio ver a música né Ninguém veio pra perto da música Vamos embora Vamos embora Vamos embora Chega de música Chega de música Era só pra ver se Se apareceu alguém aqui Não apareceu ninguém O povo tá tudo Desconcentrado pela praia Aí tão tudo dando banda pela praia Tá de boa Vamos dar mais uma volta Agora com a câmera interna né Vamos usar a câmera interna aqui ó Vocês podem ver Velocímetro não funciona Contagido também não funciona A modelagem ali da Da central multimídia né Do My Link Tá um pouquinho feia ainda Mas a mão do personagem Tá perfeitamente no volante E isso é o mais importante né Então em geral Jogar ela lá Do Shield Vai ser muito louco Vai ser muito bizarro Jogar lá de cima Na loucuragem Eu não sei porque Que eu tô parado no semáforo É GTA cara GTA não se para em semáforo Sai daí eu sou abobado Passo por cima se quiser Na verdade eu não passo por cima Porque S10 tá rebaixada né S10 rebaixada Não passa por cima de nada Olha só o Golf GTI Olha que coisa linda Olha só o tiozão Dando rolê de Golf GTI ó Já puxa aqui um Já vou fritar do lado dele Fazer uma fritação de pneu Aqui ó Frito hein cara Vai cortar a frente O abobado Liga o pisca Não já me estresso Já me estresso Já me estresso Já chuto Já chuto pra cima Já chuto mesmo ó Larga vai Larga Chuto de novo então Chuto mesmo Chuto duas vezes aqui Chuto porta-malas ó Chuto você também aqui ó seu abobado Chuto mesmo ó Você também tá vacilando Eita Nossa senhora Nossa senhora Chuto você pra cima Olha ó seu Sua anta Legal que ninguém briga né Eu chuto todo mundo aqui Eu chuto Ó esse aí ó Esse aí Esse aí é o O Viniclaudo O Viniclaudo ficou brabo Nossa o Viniclaudo Vem no soco violento Vem dando um soco violento ó Olha o Viniclaudo Nossa o Viniclaudo morreu Esse aqui Esse aqui é outro que vai ficar brabo ó Esse aqui vai ficar brabo Nossa caí Viniclaudo me chutou pelas costas Para Viniclaudo Vou te dar um socão Olha só Vou chutar a sua família Eu vou chutar a sua família Viniclaudo Tu te liga Mas o que que é isso Vou embora Vou embora Vou embora Viniclaudo Deitou pra descansar Vai passar por cima ó Não acredito Vai passar por cima Nossa senhora Pra que fazer isso Passar por cima das pernas do coitado Pra que cara Olha só Duas caminete aqui Lá da lado ó Imagina só Colocar um link Nessa caminete Pra quem não sabe o que é link É o seguinte É um equipamento Que os caras tipo Eu tenho nessa caminete de som Eu posso pegar um equipamento Chamado link né Que é O nome link É um link É um nome tipo de rua Acho que não é um nome oficial É transmissor FM Se não me engano Um nome oficial É transmissor FM Acho que é um nome oficial Link É mais como a galera chama É pela rua Se não me engano Mas funciona assim ó O povo pega Tipo eu tenho sono Nessa caminete Eu vou instalar esse aparelho Um aparelhinho pequenininho Que instala no carro Beleza Instalei no carro Eu posso pegar Eu posso pegar a música Que tá tocando no carro E transmitir Como se fosse uma rádio Até cerca de uns 30 metros Mais ou menos Perto de mim 30, 50 metros Perto de mim Todo carro que tiver por ali Vai poder sintonizar Na minha rádio Esse aparelho que ele faz É uma rádio Pra perto Ele pega a música Que tá tocando no carro né E transmite Pra proximidade Aí tipo tem outro carro Com som no teu lado O outro cara pode ir lá No rádio dele No rádio normal dele E selecionar a rádio Que acabou de ser criada Por esse equipamento Aí ele consegue tocar A mesma música que você Aí tipo você tem Sei lá 10 carros Tudo com som Um em volta do outro Todos eles conseguem selecionar A mesma rádio né Consegue ficar na mesma rádio E aí todos eles Tocam a mesma música No mesmo momento Sem precisar de cabo Sem precisar de nada Isso é uma coisa muito louca Tem muita galera aqui da cidade Muita galera não né Tem alguns aqui da cidade Que os caras tem som E aí coloca esse link E fica dando banda pela cidade Com os dois carros Tocando a mesma música Ou os dois carros Ou as duas caminhonetes Ou tipo dois, três carros Com som tipo Um atrás do outro Com o link ativado Aí todos eles Tocando exatamente A mesma música É algo muito top Realmente Algo muito da hora É muito louco Pra quem curte Isso automotivo Colocar um link É muito da hora É muito top mesmo Vamos rampar aqui Vamos rampar aqui Vamos rampar Ihuhuhu Ó já virou Vamos ver se destrói mesmo Mas se você curtiu Não esqueça De avaliar o vídeo A sua avaliação no vídeo É muito importante Caso você não for inscrito No canal ainda Inscreva-se Pra receber nos próximos vídeos Se você quiser me acompanhar mais O meu Instagram Eu posto muita foto da hora Ok? O meu Instagram Tá aqui na descrição É arroba Dudumoura EX Segue lá Que eu posto muita coisa legal Meu Facebook Também tá na descrição Meu Twitter Segue lá Pra você se manter mais informado E não esqueça De dar uma entrada Todo dia aqui no canal Entre todo dia no canal Que são Três vídeos novos Por dia Onze e meia da manhã Cinco e meia da tarde E oito e meia da noite Então não esqueça Entre no canal todo dia Pra não perder nenhum vídeo O download dessa caminhonete Está aqui na descrição Ok? Então é isso aí Muitíssimo obrigado Pra assistir E Tchau 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 Tchau